Fantasy 2024 do Ressaca e caso Christian Horner chegue ao fim ou pelo menos, acaba a primeira parte e vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e o nosso Fantasy 2024 está oficialmente no ar. Você que gosta de brincar lá no Fantasy, entre aí embaixo, na descrição vai ter o link para o Fantasy público e para você que é membro, eu vou estar atualizando, na verdade já está atualizada aqui a área de membros do YouTube, mas vou mandar também o link lá no nosso Discord, que você que é membro tem que entrar naquele Discord e vou deixar também aqui na aba comunidade só para os membros no YouTube. Então você tem aí várias possibilidades para poder estar acessando você que é membro. Lembrando a vocês que no caso dos membros, o vencedor vai levar uma miniatura, todo final de ciclo eu vou postar para vocês quais são esses ciclos e também teremos sorteio de camiseta da Paddock BR todo mês para vocês também. E o melhor, você vai escolher o modelo, então se você é fã do Hamilton, pode ficar tranquilo, você vai poder escolher a do Hamilton, você é fã do Verstappen, vai poder escolher a do Verstappen. E também nós temos, mais uma vez neste ano, a possibilidade de estarmos juntos durante as sessões da Fórmula 1, conversando através do Discord privado de membros. Se você não é um membro que entrar no Discord aberto, o link também está aí na descrição, é só entrar e aí quando você virar um membro, faça todo o procedimento que está lá escrito para vocês no Discord, que aí ele vai fazer essa integração e vai te puxar automaticamente para o Discord de membros, ok? Então vamos lá, mais uma temporada de Fantasy no Ressack F1, entra lá para a gente competir juntos. Agora vamos então para o caso Christian Horner, que é a grande notícia do dia, eu passei a manhã esperando essa informação e só saiu agora mais no início da tarde, né? Eu aproveitei e fui almoçar para então trazer o conteúdo para vocês. Então falando logo de cara, o que que acontece? Christian Horner foi inocentado após investigação sobre uma suposta conduta inapropriada. O relatório, conforme citamos para vocês recentemente, teria mais de 100 páginas. Se isso é verdade ou não, só a Red Bull pode confirmar. De qualquer forma, hoje foi anunciado que o Christian Horner foi inocentado, inclusive ele já está a caminho, ou já deve ter chegado até no Bahrein, e o voo dele também pegaria o Helmut Marko, ia fazer uma parada para pegar o Helmut Marko, então os dois iriam juntos, o que é curioso já que todo mundo está botando Helmut Marko e Horner um contra o outro. Mas o que diz então o comunicado da Red Bull? Já vou pegar a traduzida aqui para vocês, mas vou deixar uma matéria tanto em português quanto em inglês para vocês. Mas traduzido está falando o seguinte, a investigação independente sobre as alegações feitas contra o Sr. Horner estão completas e a Red Bull pode confirmar que a reclamação foi rejeitada. A reclamante tem um direito de recurso. A Red Bull está confiante de que a investigação foi justa, rigorosa e imparcial. O relatório da investigação é confidencial e contém a informação privada das partes envolvidas e terceiros que auxiliaram na investigação. Portanto, não comentaremos acerca disso por respeito aos envolvidos. A Red Bull continuará buscando os padrões mais altos nos locais de trabalho. Esse é o comunicado da Red Bull e claro que muita gente nas redes sociais já está falando assim, passaram pano, o Horner é culpado, mas passaram pano, não iam querer perder um cara como o Horner, etc. Bom, eu vou partir do princípio de que a investigação foi feita, como eles dizem, de forma justa, rigorosa e imparcial e que se o Horner foi inocentado é porque então realmente não tem nada contra ele. Eu até falei pra vocês num outro vídeo aqui que se fosse uma questão da mulher, por exemplo, ser um assédio sexual, por exemplo, uma foto que o Horner mandou, uma mensagem, alguma coisa assim, bastava ela pegar o celular e mostrar pra todo mundo e acabou. Não tinha conversa, o cara ia ser demitido. Como se arrastou muito essa investigação, conversaram com muitas pessoas, tal, tal, tal. Muito provavelmente o Horner teve alguma má conduta ali que nós não sabemos qual é, mas às vezes levantou a voz pra mulher num dia, ela não gostou, foi lá e denunciou o cara. Acontece, pode acontecer. Então deve ter sido algo assim, se é que aconteceu algo, para ter tal acusação contra o Christian Horner. Eu não vou falar que o cara é culpado porque até o momento não temos provas, então eu vou partir do princípio de que a investigação foi feita assim de forma justa, rigorosa e imparcial. Agora, existem consequências. Claro, a imagem do Horner foi sim manchada, como avisei pra vocês inúmeras vezes. E isso que eu citei agora, de ter gente falando, ah, ele é culpado, passaram pano, é um reflexo disso. Muita gente não vai acreditar de que ele é inocente. Muita gente vai olhar torto pra ele, talvez no próprio paddock, talvez dentro da própria Red Bull, muita gente vai estar olhando torto pra ele. Então a imagem do Horner foi manchada, porque a imagem da pessoa é automaticamente manchada já com a acusação. Você não precisa nem ser já condenado. Se te acusam, você já está com a imagem manchada. Então existem consequências por conta dessa acusação. Por outro lado, para a Red Bull, se a gente for falar de um cenário em que não tem uma briga por poder lá dentro, acaba sendo bom. Porque o Christian Horner está desde o início do projeto, é um cara que levou a Red Bull aos seus títulos, todos os títulos passaram pelo Christian Horner. Também nos momentos ruins é ele que estava ali segurando as pontas. Então para a Red Bull é bom ter um cara que está à frente da equipe há tantos anos, é o chefe de equipe mais longevo do grid, e é o cara que sabe muito bem como lidar ali, principalmente nos bastidores com o Toto Wolff, são os dois mais políticos dos bastidores da Fórmula 1. Então para a Red Bull acaba sendo bom. Agora, se realmente há uma disputa por poder lá dentro, o Christian Horner está muito lascado. porque essa acusação mancha a imagem dele como eu falei, e também ele perdeu o grande aliado que era o Detriti Mateschitz, que o Detriti na verdade gostava muito do Horner e do Ramut Marco. Com a morte dele, aparentemente houve uma ruptura, e o Ramut Marco está brigando com o Horner por poder de acordo com os rumores. Tenho que deixar isso muito claro, nós não temos nada que confirme isso. O que eu acho curioso é que como citei agora há pouco, o Ramut Marco pegou o mesmo voo do Horner, os dois são vistos frequentemente, principalmente na pré-temporada agora, foram vistos juntos várias vezes. Se você está tendo uma disputa clara e descarada por poder, você não vai ficar saindo para lanchar com o cara. Então eu acho que a história está muito mal contada, desde o início está tudo muito mal contado. A disputa por poder na Red Bull e tudo mais. Eu não duvido que exista uma disputa por poder da galera austríaca e com a outra galera que eu esqueci agora de onde é. Eu não duvido que tenha essa disputa por poder lá dentro entre as partes. Uma tem a maioria, a outra às vezes está querendo um pouco mais de influência e tal. Eu não duvido. Agora, do Horner com o Marco, eu confesso que tenho minhas dúvidas. E também o próprio Verstappen, no caso o pai do Verstappen, o Joss, já falou publicamente que não tem nada contra o Horner. Então fica aquele negócio. Os portais na Holanda estão falando muito do caso, a galera criou a teoria de que a família Verstappen está contra o Christian Horner, o Verstappen falou que está tudo normal, que não tem absolutamente nada diferente, está tudo como sempre foi. É claro que isso pode ser apenas conversa fiada só para você falar para a imprensa, mas de qualquer forma, fica estranho você ver determinadas ações acontecendo em meio a esse turbilhão todo da Red Bull. Então, a princípio, Christian Horner inocentado e permanece como chefe de equipe da Red Bull. E também outra parte curiosa é que a funcionária, aparentemente, vai poder também trabalhar normalmente dentro do grupo Red Bull. Aí como é que fica? O Christian Horner vai tratar ela normal, como já tratava? Eles vão se evitar? Como é que vai ficar esse ambiente de trabalho? Também foi dito, como você viu, que cabe recurso. Será que ela vai entrar com recurso? Será que ela vai para a justiça comum? Porque a investigação foi privada, foi por parte da Red Bull. Então como que fica essa situação toda? Vamos ter que esperar para ver, mas para hoje o que temos é a inocência de Christian Horner. Diz aí nos comentários a sua opinião, lembrando a vocês das camisetas excepcionais da Paddock BR, todos os pilotos, todas as equipes, tem de circuitos também, como o do Bahrein, tem camisetas especiais, 100% algodão, não encolhem e com o cupom ESACF1 você tem desconto e frete grátis, além de links absurdos lá na Amazon para você aí de produtos muito legais e a Instant Gaming para você que quer comprar os melhores jogos. Daqui a pouquinho eu trago para vocês o F1 24. Um grande abraço, valeu e falou!